O pequeno Melke Torranz tem apenas 8 anos de idade. Há um ano atrás, ele brincava em uma árvore no quintal de casa. Durante a brincadeira, ele se desequilibrou e acabou caindo. Com a violência da queda, ele quebrou o femo. Passando por uma cirurgia, foi necessário colocar peças de ferro para corrigir a fratura. Após um ano do ocorrido, o material já deveria ser retirado. Mas a família já foi em várias clínicas e hospitais e não teve nenhum tipo de sucesso. A gente já andou em todos os hospitais e nada resolve. A gente já foi no hospital da polícia, no Parque Piauí, em todo hospital e nada resolve. Sempre a gente gastando dinheiro com carro e tudo. Sempre volto para casa com a mesma coisa, que não resolve. Aí mando para o hospital infantil, chega lá e não tem médico no hospital infantil de jeito nenhum. E faz tempo que eu ando com meu filho para cima e para baixo, não tem. Eu estou com as mãos atadas, sem saber o que fazer. Condições financeiras para que possa proporcionar esse tratamento particular, vocês não têm? Nós não temos condição. Não temos condição de jeito nenhum. Meu menino faz tempo, eu não sei mais o que fazer. É difícil ver seu filho dessa forma e não poder fazer nada. Realmente é mesmo. Sem poder brincar com as outras crianças. Fica em casa só e anda o portão sem poder sair para lugar nenhum. Sem ir para a escola, perdendo aula. Isso é muito difícil para a mãe. O pequeno Melk sofre com dores. A mãe do garoto se emociona ao dizer que a família não tem condições financeiras para pagar uma cirurgia particular. Não dormiu por aí, particular. Porque aqui às vezes a minha mãe não tem condição, aqui não tem condição de nada aqui. Porque o meu marido aqui trabalha no salão de cabelo, não tem condição. Com a voz trêmula, o pequeno Melk diz que tem vontade de voltar à escola. E também deseja brincar com as outras crianças. Porque eu quero ir para a minha escola e tirar as esferas de sol. O acesso para entrar e sair da residência é muito difícil. Nas condições de Melk, a situação ainda se torna mais complicada. Na porta de casa, olhando para as crianças brincando aqui na frente da residência, Só resta para ele apenas a esperança de um dia poder retornar e brincar, juntamente com essas crianças que ainda têm essa oportunidade. Um dia, ele espera que tudo isso possa voltar ao normal.